Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na Iron Man chegando pra trazer mais um vídeo O vídeo de hoje, galera, um vídeozinho rápido Mostrando como você baixar e atualizar o seu Sigma Que já está entrando, mano Isso mesmo, o Sigma já está funcionando Servidor brasileiro sem precisar de VPN, sem nada Fica nesse vídeo até o final pra você aprender certinho Como você fazer, se você já tiver baixado aí Desinstala pra gente fazer tudo do zero E você vai conseguir entrar aí, beleza? Então a primeira coisa, galera, baixa esse aplicativo Aqui, ó, que é o RAR, tá? Isso aqui serve tanto pra emulador como para celular Beleza? Então você vai baixar primeiro esse aqui, que é o RAR O RAR, você vai aqui na sua Play Store Tá? Digita aqui, ó, na pesquisa Digita RAR, tá? E é esse aqui, ó Você vai baixar ele, o meu está até desatualizado Vou atualizar já ele, beleza? Já baixa esse aí, beleza? Vai estar o link aí também na descrição Caso você não queira pesquisar lá na Play Store Só clicar no link e já vai, beleza Já estou com ele aqui baixado Agora o que a gente vai fazer, mano? A gente vai aqui no YouTube, mano Você vai ter que vir aqui no próprio YouTube, tá? Você vai procurar aqui o meu canal, Marcelo Tech Se você não tiver no Marcelo Tech, você vai procurar aqui, ó Marcelo Tech, beleza? Vai aqui no canal principal Vem aqui na parte de vídeos, beleza? E vai procurar aqui o vídeo aqui, ó Onde eu falo aqui, ó, como atualizar o Sigma, tá? Também vai estar o link aí na descrição também Vai ficar mais fácil pra vocês, beleza? Então vamos lá, clica nele, tá? Pausa aqui, eu fecho aqui Essa propaganda que vai passar aqui Eu vou pausar ela Porque a gente quer aqui é na descrição, beleza? Lembrando, vídeo batendo sem likes Eu coloco o link completo aqui embaixo Sem encurtador Por enquanto eu estou no encurtador Primeiro vamos baixar aqui o APK, beleza? Baixou aqui o APK Tem aqui esse continua e tem esse Não é nenhum desses, cara Não é aqui também Não é aqui É nesse aqui que você vai clicar No debaixo desse da mãozinha Clica aqui Espera 10 segundos, beleza? Quando chegar nessa tela de 10 segundos, mano Porque aqui vai dar um problema Então você vai fazer o seguinte Você vai clicar nesses três pontinhos que tem aqui do lado Abrindo o Chrome, beleza? Aí você vai abrir no navegador Chrome Espera um pouquinho, tá? Já está no Chrome aqui Vai dar os 10 segundos Não é esse primeiro aqui, tá? É nesse aqui de baixo que você vai clicar Vai abrir outra janela Tá vendo que apareceu dois ali? Abriu outra janela Fecha E vem pra cá de novo Vai obter link Fica de olho aqui Já apareceu dois aqui Porque abriu outra janela Beleza? Vamos lá Obter link Abriu outra janela Fecha essa janela Vem aqui de novo Obter link Tá? Você tem que fazer isso umas duas, três vezes aí Pra ele poder vir pra cá pro Mediafire Como eu disse Se o vídeo bater mais de 100 likes Eu vou estar postando o link aqui Endereço completo já direitinho Aí no primeiro comentário, beleza? Vamos lá Clicou aqui pra baixar Fecha aqui esse aqui Fazer download esse mesmo Ok Já tô baixando o APK Beleza? Vou voltar lá no vídeo agora Posso fechar aqui Essa aqui é a propaganda Tá? Vou voltar lá no vídeo Tá? Vou vir aqui no YouTube de novo Vou agora aqui na pasta OBB Beleza? Vou clicar aqui na pasta OBB Vou girar aqui pra baixo Clico aqui pra prosseguir Chegou aqui no prosseguir? Três pontinhos Abrindo o Chrome Esperar aqui ele baixar Cinco, quatro, três, dois, um, zero Beleza Obter link Fecha aqui a janela Porque abriu outra janela Abriu uma propaganda ali Vou até fechar essa outra aqui já Deixa só do encurta net aqui Obter link de novo Espera Vai abrir outra propaganda Se não abrir Clica de novo Não abriu Agora só foi uma mesmo Essa aqui é a pasta A pasta do data, tá? Que é o com.studio.arm.sigma Vai pra baixar também Essa aqui é 45 MB Beleza? Uma é 45, ó Tá baixando agora os dois, ó O APK é 294 MB E o RAR é 43, beleza? Baixou os dois Aí você vem aqui Clica no Sigma Beleza? Vamos instalar aqui ele Você vai instalar e abrir ele, tá? Porque a gente precisa dar as permissões Pra ele poder ativar lá A... 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 A CEspera também Então a gente clica em abrir Espera, tá? Ele vai abrir E vai aparecer aqui a notificação Aqui do lado De que tem que fazer o update Certo? Ó, essa aqui é a A... A autorização que a gente precisa fazer Descripção de acesso Vamos clicar, permitir Beleza, já está terminando Galerinha, está terminando Está terminando, vai fazer essa leiturazinha aqui É meia lenta essa aqui no começo Não tem problema, vamos aguardar aqui Olha só, espera, espera Talvez seja nem preciso fazer o update Vamos ver se vai precisar fazer o update Não foi preciso, já dá ok, pronto Só no APK direto ele já veio Só que eu estou na versão 1.0.0 Vamos tentar entrar assim Vamos clicar aqui em guest Vamos ver se ele vai entrar Ele vai pedir para pôr aqui o nome Nick, eu acho que vai pedir Já entrou direto, porque eu já tinha uma conta aqui Marcelotec já tinha Por isso que ele já foi direto Aí clica aqui no start Se for para entrar na partida Só que está bugado, não está aparecendo minha skin Aí você vai aqui em caracteres Você cancela aquela primeira entrada Aqui volte, eu já estou com essas skins aqui Só colocar aqui para carregar ela aqui Porque eu acho que não está carregada ainda Vamos ver se já vai aparecer agora Não apareceu ainda não Deixa eu ver se em duo aqui se aparece Não apareceu Entendeu? Mas no celular, galera Porque eu estou no emulador No celular ele já está melhorzinho Já tem até um amigo aqui que eu adicionei Só que aqui no emulador Ele não está entrando Está dando um erro Se for tentar entrar aqui O que acontece? Tem até um aviso aqui Não sei o que aviso aqui Só que acho que vai dar erro também da página Olha, ele vai tentar entrar Ele carrega Quando der para ir para o lobby Ele volta, cara Não sei o que está O nobre de oi Falhou Mas aí a skin já carregou Está vendo? A skin já carregou Então já está funcionando Só que ainda não está dando de entrar Mas já dá para você já ir ajeitando Já deixando no jeito Coloca aqui em português Beleza? Confirma Se você for mexer com controle Default essas coisas Entendeu? Mas já está funcionando, mano Então é assim que você vai baixar Caso for preciso atualizar Aí vamos pôr aqui Se o senhor estiver dando o update O que você vai fazer? Você vai abrir esse Studio ARMS Você vai vir aqui Na pasta aqui do RAR Você baixou Abre ele Vai lá Pode assinar isso aqui Assinar não, mano Não era assinar não, desculpa Aí Só cancelar aquele aviso Aí você vem aqui na pasta download Que é onde a gente baixou Está aqui o Studio RAR Clica nele Vem aqui Nesse botãozinho aqui Que é para extrair Marcou E dá um OK Beleza? Ele vai começar a extrair Beleza Volta aqui Acima Tá aqui É isso aqui É a pasta que a gente precisa Essas duas aqui Aí o que você vai fazer aqui? Você vai clicar aqui Marca essas duas Aliás, volta Aqui, ó Marca essa aqui Ela tem duas pastas Você está vendo? Vou entrar de novo aqui no download Tem uma pasta principal E tem essa aqui Essa aqui de dentro Que você vai pegar Aqui Você vem aqui nos três pontinhos Aliás Você clica e segura Aí vem aqui em copiar Cadê aqui? Copiar Para a área de transferência Beleza Copiei Aqui, ó Apareceu isso? Não sei porque Eu já copiei ela Aí você vai voltar aqui, ó Dispositivo de armazenamento Vai vir aqui na pasta Android Data Tá? Não tem ela aqui Mas você pode colar Você clica na planchetinha aqui, ó Colar Substituir tudo Beleza? E pronto Já atualizou ele E aí você fecha tudo Pode fechar já tudo aqui Tudo que você colocou aqui Fecha E abre ele agora E aí ele já vai estar atualizado Caso se eu tivesse aparecendo aqui Aquela opção para você colocar lá Para atualizar Beleza? Entendeu? Se não entendeu, mano Pode comentar aí Que assim que eu tiver um tempinho Eu vou respondendo todo mundo Beleza? Ó O meu atualizou e veio bugado aqui Agora tá aparecendo Nessa letra tudo doido Que eu coloquei em português Ele só tá disponível Pode ver que já apareceu aqui 1.0.3 Que é a atualização Só que ainda não tá entrando no modo Os modos estão disponíveis Não sei se é porque eu tô no emulador Por isso que não tá entrando Mas se você conseguiu entrar Já me fala se deu certo pra você Se você conseguiu entrar Porque ele vai Aí quando é pra ir pro lobby Ele fecha e volta pra cá Dá esse erro E a linguagem tá errada Porque eu coloquei em português Se deixar em inglês Fica certinho Coloquei em inglês Aí tem que fechar e abrir ele de novo E você vai ver que a linguagem vai tá certa Só porque o português ainda não tá atualizado ali dentro Beleza, galera? Então esse é o vídeo Espero que você tenha ajudado vocês A conseguir entrar aí no Sigma Se você conseguiu entrar Comenta aí se deu certinho pra você Se não deu, beleza? Eu sou uma ponte Vou ficando por aqui Deixa eu só abrir aqui a tela, ó Viu? Agora já voltou a letra aqui certinho Deixa você ver aqui dentro Aqui dentro também Tá tudo certinho Tudo normal já Ó Voltou de novo Battle Royale Tô no do Brasil mesmo Se eu vim aqui nas configurações Você vai ver aqui embaixo Brasil Beleza? Então tá ok, mano Então é isso Comenta aí Valeu Fui